Eu vou chamar o quadro Via Turismo com meu amigo Paulo Mendonça, direto de Sergipe. Onde você anda, Paulo? Bom dia, Chef Inanes! Bom dia a todos! Nós estamos aqui em Itabaianinha, Sergipe, cidade de porte médio, que tem como principal fonte de renda a indústria ceramista, a pecuária, a agricultura e também o Paulo Moras. O Paulo Moras é esse que nós vamos conhecer agora, aqui na Casa do Chef. Vem! Hoje o Paulo Moras do Itabaianinha, com mais de 50 lojas de fábrica, já vende para todo o Brasil produtos de fábrica, preço, qualidade. Então, antes de você viajar para outro lugar, vem conhecer o Paulo Moras do Itabaianinha. São mais de 50 lojas de fábrica para você conhecer. É o Paulo Moras do Itabaianinha! É, pessoal, venham conhecer o Paulo Moras do Itabaianinha, muito bom. Muita opção de compra, muita opção de preço. Aqui no Paulo Moras do Itabaianinha, todo ano, na primeira semana de setembro, tem o Moda Mix. E mais uma vez, foi um sucesso. Vamos ver! Parceria que deu certo, né? A ASC, que é uma associação dos confeccionistas, junto à Prefeitura Municipal Itabaianinha, com alguns parceiros como o SEBRAE e o Banco do Nordeste, vem desenvolvendo grandes eventos anuais. A exemplo, a nossa sétima edição do Moda Mix, que foi um sucesso total. E pelos números que foram passados pelos lojistas, foi o evento com o maior número de visitações e também de vendas. Então, a gente fica feliz, porque enquanto gestão pública, a gente realizar um evento desse porte no nosso município, a nível não só estadual, mas a nível de Nordeste, é muito gratificante. Pois é dessa forma que a gente trabalha aqui para gerar emprego e renda para a nossa população. A gente traz moda, traz beleza, traz o desfile, mas o foco principal também é a geração de emprego e renda na nossa cidade. Temos aqui também uma grande preocupação, que é na formação e na qualificação da mão de obra. Nosso mercado aqui exige que tenhamos mão de obra qualificada para a gente ter produtos de excelente qualidade. A Prefeitura faz cursos permanentes. Durante todo o ano, nós temos cursos de modelagem, cursos de corte e costura, em costura avançada, parceria também com o Sistema ES, que a gente acaba comprando esses cursos. Tudo no intuito da gente formar o nosso povo, para que possamos ter mão de obra cada vez mais qualificada e atrair indústria para o nosso município. Ei, Didi, nosso editor, ninguém é de ferro. Agora nós vamos fechar aqui o Polo Moda e vamos saborear o melhor pirão de capão de toda essa região, da Dona Maria. Vamos! É aqui no povoado Pochica que a gente encontra o pirão de capão da Dona Maria. Vamos crescer? Pirão de capão da Dona Maria da Pochica. Todos vocês que estiverem aqui visitando o Sergipe, que estejam aqui na cidade de Cabaninha, passando por vizinhas, cidades, e nos visitam. Somos da cidade da moda, das roupas lindas e maravilhosas. Como vocês sabem, a avó está no mercado desde 2015, trabalhando com fabricação própria de moda íntima masculina, cueca, samba, canções. E agora com uma mega novidade, que é o jeans. O jeans em cunha, que é aquele jeans que não deforma com a lavagem, não deforma com o tempo, acabamento impecável, botões que não enferrujam. E aqui vocês vão encontrar desde a numeração 38 até a 48. E o melhor, a loja entrega para o Brasil todo. Oxline Diz, que somos fabricação própria. Trabalhamos com a numeração do 36 ao 46. Preço e qualidade que vocês encontram aqui na Oxline Diz. Você é revendedor, atacadista, que procura um jeans de qualidade. Venham nos conhecer. Porque aceitamos todos os cartões e enviamos para todo o Brasil. Conheçam nossas redes sociais. Oxline Diz. Lio Eco Tire Pneus. Pneus remoldes novos para carros e motos. Você que tem loja de autocenter, oficina e borracharia, confira as ofertas da Lio Eco Tire Pneus. Há muito tempo, eu uso pneus da Lio Eco Tire. É remolde e protege a natureza. Pneus remoldes para todo o Brasil. Vai um alô bom dia para Márcia Regina, do município de Santo Amaro das Brotas. Mais um alô bom dia para o companheiro Marcelo Rabelo, que completou 42 anos ontem à noite. Ele que também recebeu o prêmio Oxente de melhor radialista de Sergipe. E daqui, na Praça do Tamarino, onde Itabaianinha começou, a gente encerra por hoje. Na próxima semana, nós vamos estar em uma outra cidade. Quem sabe, pode ser na sua. A Cidade da Moda em Itabaianinha foi destaque na TV Bande Bahia, na Casa do Chef, com Paulo Mendonça. E você também assistiu aqui, nas nossas redes sociais. Vem com Paulo Navande. Vem com Paulo Navande.